Olá, de volta mais um pedacinho da LDB para vocês. Agora, título oitavo da nossa lei 9394 barra 96. Vamos ver do que fala esse título oitavo? Está aqui, disposições gerais. Estamos chegando no final da lei. A lei começa a trazer, então, as suas disposições gerais. Então, ela vai falar amplamente de algumas coisas que não foram citadas previamente, reforçar algumas outras que já foram, e é por aí que a gente vai. Então, vamos lá. Artigo 78. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. Para, antes de a gente falar dos objetivos, a gente precisa falar como é que é isso aqui, de educação escolar bilíngue e intercultural. Para os índios. Já sentiu que aqui o papo é educação indígena. Vamos lá. Uma educação bilíngue para os índios significa o seguinte. A primeira língua a ser estudada ou trabalhada ou falada é a língua indígena. E a segunda língua é o português. Os índios são o único povo que tem essa prerrogativa do nosso país. Se você for pensar, mas espera aí, tem a escola alemã ali. Na escola alemã, o primeiro idioma precisa ser o português. O segundo pode ser o alemão, o que quiser. A escola americana. O primeiro idioma é o português, o segundo o inglês. Isso quer dizer que todo o currículo tem que ser ministrado, no nosso caso aqui, em português, mas no caso dos índios, na língua nativa dos índios. Lógico que, se é uma educação bilíngue, ninguém está dizendo que o português não precisa ser estudado ou que não vai ser conhecido. Vai. Mas todo o currículo acontece na língua indígena. E ela é intercultural, porque ela valoriza, mantém a cultura indígena, mas, ao mesmo tempo, apresenta a cultura não indígena. Ok? Então, a tecnologia, as pessoas reclamam muito e vem um índio com o celular na mão e fala assim, mas isso era índio. Gente, por que não? Quando a gente está falando dessa questão dos índios ou dos indígenas, a gente está falando de raça. Então, a gente não está falando de pessoas que vão ficar estagnadas no tempo só porque nasceram sob uma determinada raça, que é uma palavra que eu sei que muita gente não gosta, mas é uma palavra que é utilizada no referencial da educação. Então, a gente tem que usar também. Ok? Então, essas ideias, elas não podem mais acontecer. Então, a gente fala de intercultura. Quer dizer, o cara não vai deixar de ser índio e de ser daquela etnia porque ele agora tem um celular ou porque ele agora fala uma outra língua. Porque, imagina, então eu vou aprender a falar alemão e porque eu aprendi a falar alemão agora eu sou alemã? Não, é assim. Ah, porque agora eu vou usar, então, o Soroban lá, que é aquele material de ensinar matemática. E porque eu uso o Soroban, agora eu sou oriental. Porque o Soroban vem de lá, então eu também sou. Então, é isso que a gente está falando. O índio, ele pode dirigir, ele pode ter celular, usar computador, ele não deixa de ser índio por conta disso. E isso são essas ideias de uma educação intercultural. Olha quais são os objetivos. Vocês vão ver que estão muito em cima do que eu venho conversando agora com vocês. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação das suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização das suas línguas e suas ciências. Bom, vamos lá. Recuperação de suas memórias históricas. Os índios, eles ainda têm muito dessa cultura, que é a cultura da oralidade. Então, as lendas, os contos, um vai passando aquela memória para o outro em todas as gerações. Só que, às vezes, alguma coisa se perde. Então, é recuperar essas suas memórias históricas. Recuperar e registrar essas suas memórias. Reafirmar a identidade étnica. A escola indígena não pode ter como objetivo e não pode trabalhar para acabar com a identidade étnica daquele grupo. Muito pelo contrário. E, sim, ela precisa estar ali para reafirmar essa identidade. E a valorização das línguas indígenas e também das ciências. Não pensa que os índios não têm ciência, porque têm ciência no plantio, ciência na pesca, na forma de organizar as suas casas, seus estilos de casa. Eu estive numa tribo indígena, coisas de, sei lá, seis meses atrás, uma tribo indígena aqui no Brasil, seis meses atrás, num lugar extremamente quente, quente, quente. Sabe aqueles lugares que você precisa de ar-condicionado? Você está perto da Amazônia, você precisa de ar-condicionado. Mas não tem, óbvio. E aí, quando você entra nas cabanas indígenas, não é exatamente aquela oca, como a gente aprende na escola, mas são umas cabanas, elas são todas, o telhado delas é todo feito de uma forma específica, não é algo aleatório, e com plantas, folhas, que eu vou chamar de palmeiras, eu não me lembro mais o nome dessa palmeira, específica. E aí você entra lá dentro, é tão fresco. E isso não é ciência? Claro que isso é ciência. Lógico que isso é ciência. A gente aqui fica louco, gastando maior dinheirão, com conta de ar-condicionado, e o negócio é ruim, porque é suja, você fica com rinite. Eu, então, resseca, fica doente, não sei o quê. E os índios estão lá com aquelas plantas, que eu não me lembro o nome, e conseguem refrescar o ambiente. Isso é ciência, então é para realmente valorizar essas línguas e essas ciências. Além disso, garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e de demais sociedades indígenas e não índias. Então, está aqui. Esses povos, eles têm que ter garantido isso, o acesso a essas informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional, ou seja, do Brasil de uma forma geral, e também de outras sociedades indígenas e não índias. Então, tem que ampliar esse repertório. Deixa eu apagar aqui. para a gente continuar a discutir a educação indígena. A União apoiará, técnica e financeiramente, os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Então, hoje existem muitas pesquisas voltadas para a educação indígena em função desse incentivo e desse apoio técnico e financeiro da União, que a gente sabe hoje que está bastante ameaçado, mas que está previsto na lei. Então, parágrafo primeiro, os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. Ou seja, todo programa que é planejado não é só, a gente às vezes pensa assim, olha só, então o MEC vai planejar para os índios. Não, é planejado com os índios, com a audiência, ou seja, eles estão lá presentes naquele momento do planejamento. Parágrafo segundo, os programas a que se refere a esse artigo, incluídos nos planos nacionais de educação, terão os seguintes objetivos. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Por que a gente precisa fortalecer? Porque senão as línguas somem. E cada vez que uma língua some, por falta de uso, por falta de algum registro, nós perdemos a riqueza da humanidade, a riqueza da construção da humanidade. Então, a gente precisa fortalecer essas práticas socioculturais e também a língua materna de cada comunidade indígena. As práticas socioculturais, elas também variam muito de etnia para etnia, de tribo para tribo. Então, por exemplo, em relação às crianças, em alguns lugares, quando a criança nasce, ela e a mãe ficam durante muito tempo afastados do restante da comunidade, numa grande cabana, vou chamar de cabana, não é esse o nome, eu sei, mas onde elas ficam e só saem depois de algum tempo para as crianças terem contato com todo mundo. Então, essas práticas culturais, socioculturais, vão sendo modificadas de tribo para tribo. Mas a gente precisa valorizar essas práticas e fortalecê-las. Porque senão a gente acha que somente a nossa cultura que é certa e isso é o maior erro que a gente pode ter. Partir que o nosso ponto de vista cultural é o único correto. Ele é correto, talvez, para nós ou para uma grande maioria de nós, mas, com certeza, ele não é correto para muitas outras pessoas. Porque não existe o único projeto correto ou a única cultura ou a única religião ou a única... Na realidade, essas coisas são perfeitas para aquele grupo que se aproxima delas. Mas a gente tem que validar que existem outras que são perfeitas para outros grupos, como no caso dessa questão indígena. Manter programas de formação especial especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. Normalmente, a prioridade para atuar numa comunidade indígena é que os professores, eles mesmos, sejam indígenas. Então, você vai manter esses programas de formação de pessoal focando nisso. Não é 100% verdade, mas a prioridade é que isso seja feito dessa forma. Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. Então, o currículo da educação indígena é específico, os programas são específicos e eles variam, inclusive, de denominação para denominação. Então, uma etnia tem um currículo assim, a outra tem outra e assim por diante. Porque eles têm que respeitar essa questão da identidade de toda a cultura de cada tribo indígena. Então, você tem que pensar quais são esses conteúdos culturais que fazem parte daquela comunidade. quais a cultura que precisa ser preservada e é a parte dela que vai estar sendo trabalhada. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Então, ele está dizendo que tem que ser a publicação de material didático específico voltado para a educação indígena, mas diferenciado. Ou seja, não pode ser igual à educação não indígena. Parágrafo terceiro. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo a pesquisas e desenvolvimento de programas especiais. Então, você não tem uma universidade indígena, ele vai para a universidade pública, mas, de fato, ele tem uma oferta de ensino e de assistência estudantil e estímulo a pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. mas não é difícil você encontrar hoje nas universidades representantes de diferentes tribos indígenas. O 79 foi vetado, então, esquece esse artigo. E o 79B diz o seguinte, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o dia nacional da consciência negra. Você pensou, mas está falando de índia, agora fala de negra? Você está falando de todas essas questões. Lembra que são as disposições gerais. Então, a partir de 2003, isso acontece, a gente já sabe, o dia nacional da consciência negra, que é o dia 20 de novembro, é sempre comemorado e é um feriado em alguns lugares, justamente para a gente poder comemorar essa questão da consciência negra. Lembra que a lei fala disso e, portanto, está sendo utilizado. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Então, agora mudamos o assunto e vamos falar de EAD, educação à distância. Conheça a sigla e conheça o que ela significa, porque a prova pode trazer somente a expressão EAD, educação à distância. Então, ele vai, o poder público vai incentivar o desenvolvimento e a programação desses programas de ensino à distância em todos os níveis, então, tanto na educação básica quanto na educação superior, todas as modalidades, então, educação especial, educação indígena está presente e também como forma de educação continuada. Está lá colocado pela lei. Parágrafo primeiro. A educação à distância organizada com abertura e regime especiais será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Então, se você quer oferecer EAD tem que se credenciar na União para que você possa ter autorização para tanto. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Então, você pede autorização para a União, a União vai regulamentar o que vai ser necessário para poder oferecer esses cursos, oferecerem diplomas relativos aos cursos à distância. Parágrafo terceiro. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e autorização para a sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Então, está lá. Esse material, qual vai ser? A norma para a produção desse material, desses programas, tudo voltado para a questão da educação à distância, vai poder sempre haver essa ideia de cooperação e de integração entre os diferentes sistemas. É uma coisa relativamente nova, na época da lei era uma coisa bastante nova, hoje a gente já vê com maior facilidade, muito facilmente, mas ela começa de uma forma tímida. Parágrafo quarto. A educação à distância gozerá de tratamento diferenciado, o que incluirá? Primeiro, está vendo que isso aqui é de 2012, já teve alguma modificação e essa é o que nos interessa agora. Custo de transmissão reduzidos em canais comerciais, de radiodifusão sonora, edições e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão e permissão do poder público. Então, olha só, vocês sabem que TV, rádio, tudo isso é concessão do poder público, esses canais são concessão do poder público. Então, eles todos têm custo de transmissão reduzido, seja qualquer outro meio de comunicação que seja explorado através dessa questão. Teve que ter autorização do poder público? Teve que ter concessão, teve que ter permissão, os custos têm que ser reduzidos para que esse ensino à distância possa ser oferecido. Segundo, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Então, a gente tem alguns canais com finalidade educativa, a gente tem a TVE, a gente tem o Futura, que são finalidades exclusivas para a educação e, portanto, essa concessão desses canais está prevista na lei. reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelas concessionárias de canais comerciais. Então, tá, o Telecurso vai passar na Globo, então tem uma reserva de tempo sem nenhum tipo de ônus para o poder público, e isso é sempre oferecido pelas concessionárias dos canais comerciais. Artigo 81, é permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais desde que obedecidas as disposições desta lei. Então, se você quiser fazer alguma coisa experimental nesse modelo, ok, mas não pode ter nada que fira a todas essas questões que foram publicadas pela lei. Artigo 82, os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição observada a lei federal sobre a matéria. Tem uma lei federal que fala dessa questão do estágio que vai ter que ser organizado, e os sistemas de ensino vão então estabelecer quais são essas normas de realização a partir desse documento prévio que já existe. Parágrafo único, ele foi revogado, artigo 83, o ensino militar é regulado em lei específica admitindo a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Dependendo da força, da força militar, o menino pode ter uma equivalência de ensino médio, pode ter até uma equivalência de educação superior. Artigo 84, os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria de acordo com seu rendimento e plano de estudo. Vocês sabem que os discentes são os alunos. Então, estão lá os alunos da educação superior, eles podem fazer tarefas de ensino e pesquisa, você tem várias bolsas, bolsas de iniciação científica, que é o PIBID, que você tem o PIBID, que é a bolsa de iniciação à docência. Então, eles vão exercer funções de monitoria de acordo com o rendimento do aluno e de acordo com o plano de estudos. Para fazer a monitoria, você tem que ver em qual etapa do curso ele está para ver se é possível ele ser monitor daquela disciplina e assim por diante. Artigo 85, qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 e 19 do ato de exposições constitucionais transitórias. olha o que acontece, as universidades têm professores contratados, são chamados professores substitutos, mas eles não podem ficar mais do que seis anos, se ele ficar mais do que seis anos qualquer cidadão pode exigir a abertura de concurso público, isso é o que a lei está dizendo agora em tempos de congelamento, vamos ver como é que fica. Artigo 86, as instituições de educação superior constituídas como universidades, integrar-se-ão também na sua condição de instituições de pesquisa ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia nos termos da legislação específica. Então, já sabe que é a universidade, o que define o que é uma universidade? A pesquisa, a universidade é o local da pesquisa, e se ela tem pesquisa, ela tem que ser integrada ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, não tem jeito, ela tem que estar apoiada nessa questão para a gente poder pensar então em legislação específica. E é isso, acabamos mais um título, vimos aqui alguns assuntos gerais, então falamos de educação indígena, falamos de educação à distância, falamos de outros assuntos, por exemplo, em relação à universidade de pesquisa, e essas são algumas das informações que você precisa saber. Então, a gente termina mais um pedacinho da lei, manda aí para a gente, olha os nossos canais, manda aí as suas solicitações, os seus pedidos, a gente vai continuar, porque a lei não acabou, mas a gente vai continuar em outro momento, ok? Então é isso, continue estudando, com certeza você vai alcançar o que você quer alcançar, o seu desejo, namastê para vocês, e até outro vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!